O que é que eu faço pra mudar? Corro atrás da esperança O que você não vai voltar Sobrevigo mesmo sem tentar Cheia de nossa garganta E sem você eu nem pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da solidão Vem depressa, vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me do vazio Não me deixe sozinha mais Aumente o som porque só toca aí Me proponho a continuar Mas o amor é uma palavra Que deixa a gente duvidar Sobrevigo mesmo sem tentar Cheia de nós na garganta Vem sem você eu nem pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me da solidão Vem depressa, vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me do vazio Não me deixe sozinha mais Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me da escuridão Vem depressa, vem me salvar Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me do vazio Não me deixe sozinha mais Salva-me do vazio Uou, uou Salva-me do vazio Caça níquel Vem TJ É um prazer ter você aqui Junta e misturado Nosso som é mais se você vai gostar O terceiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Se dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar Natita CTS De boqueirão do Piauí É do piseiro Da brisa Nosso som é mais se você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar Valeu Brisa Star Certo tamo junto Obrigado TJ Vem comigo, vem comigo Tiago Jonathan E pra tontar E pra tontar comigo eu convido Vai TJ Deixa comigo Brisa Star Se você gosta do chamego Vem pro meu piseiro Vem pro meu piseiro Eu sou Brisa Star A nossa festa O piseiro vai surdo Vem pro meu piseiro Vem pro meu piseiro Vem pro meu piseiro Aqui dançando com o seu corpo em mim O sol nascendo em nós dois aqui Eu quero tanto você aqui Dançando com o seu corpo em mim O sol nascendo em nós dois aqui Brisa está, Thiago Jonathan No piseiro apaixonado Se você gosta do chamego Vem pro meu piseiro, TJ e Brisa está A nossa festa aqui é massa Vem pra essa bagaça Poeira vai subir Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Eu quero tanto você aqui Dançando com o seu corpo em mim O sol nascendo em nós dois aqui Eu quero tanto você aqui Dançando com o seu corpo em mim O sol nascendo em nós dois aqui Sucesso, Brisa está Obrigado, TJ Claro que tamo junto sempre Acesse arroba brisa Star ponto oficial Vem com brisa Com o seu corpo em mim Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Move for me, move for me, hey, hey Yomi no to aia, make you to be started To rise, to rise Ooh 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 Dance for me, dance for me, dance for me, oh We'll never see anybody do that thing to do before They say Move for me, move for me, move for me, hey, hey Yomi no to aia, make you to be started To rise, to rise Ooh 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 Caça nikel, ative as nossas notificações e nos siga no Youtube Vai doido Vem, vem, vem com os garotos Garotos da Vereda Não dá mais pra ficar sem você, meu amor Eu te peço, volta logo Me perdoa, meu amor Sem você, eu vou chorar Eu vou sofrer Eu quero só mais sua magia Você me fez de som com um beijinho de amor Eu quero só mais sua magia Você me fez de som com um beijinho de amor É um prazer cantar com vocês Garotos da Vereda Brisa Star Alô, Brisia Vem com os garotos Não dá mais pra ficar sem você, meu amor Eu te peço, volta logo Me perdoa, meu amor Sem você, eu vou chorar Eu vou sofrer Eu quero só mais sua magia Você me fez de som com um beijinho de amor Eu quero só mais sua magia Você me fez de som com um beijinho de amor Tamo juntos em ir Vem, vem com os garotos Garotos da Vereda